Salve, salve galera, aqui quem fala é o Lusca, estamos aqui para mais um vídeo, mais um coliseu, um contra um, dessa vez estamos contra um Scheller, o Scheller, como que é o Nick? Rex Raptor, as ideias do Nick do cara, ele que está ali com a asa de braque ativada também, 4341 de vida, resistência mediana, e eu ali com meus 3984, com umas resistências bacaninhas até, vamos ver no que vai dar essa luta, lembrando que essa luta já aconteceu e eu estou narrando ela por cima agora de uma forma acelerada, para não ficar cansativo nem para mim, nem para vocês aí que estão assistindo, ele foi falando lag, não sei o que lá o que, mas ele conseguiu jogar, ele fez o seu Syncro ali, o seu Doppler, foi passando o turno, chegou meu turno, já vou montando meu combínio de lag, se está ligado, lembrando também que eu estou com a capa da raça, então a desinvocação é apenas 2 APs, e a armadilha enganosa tem um alcance muito maior, além de poder ficar invisível com o turno mais rápido, por diminuir em 1 a reconjuração da invisibilidade. Vocês estão reparando aí que o modo tático não está ativado, não é mesmo? Eu achei muito louco, muito da hora essa interface desse mapa aí, eita, acho que falei tudo errado, mas eu achei da hora esse mapa, deca fliperama, então eu estou evitando usar o modo tático, apenas nas horas que eu preciso prestar muita atenção mesmo, e eu quero uma certa precisão, aí eu coloco o modo tático, mas eu estou tentando me habituar a jogar sim, até porque o jogo fica muito mais bonito, mano, isso é louco, olha que da hora a Inter... Mano, é... Vou ficar quieto, porque os caras daqui a pouco vão aparecer para me zoar nessa bosta. Galera, ele já foi ali colocando sua cenoura, um golpe de Scheller ali no vento, provavelmente para bufar crítico lá do turquesa, o dano final, sei lá. Enquanto isso, estou chegando no meu turno, a armadilha de desinvocação, aquele modo tático para eu enxergar um pouquinho melhor, meus amigos. Colocando ali a armadilha letal, pegando meu pau, colocando outra armadilha letal, pegando meu pau de novo, e é isso aí. Quero aproveitar para mandar um salve aí para o Gabriel Santos, para o Pato Gutz, e para o Carl Games, o pessoal que comentou aí no último vídeo pedindo um salve, salve aí para vocês, e para todo mundo aí que sempre pede, eu acabo esquecendo, galera. Infelizmente, muita coisa para falar no vídeo, para focar na luta, então eu acabo meio que esquecendo, mas estamos juntos. E é nóis, mano, vai deixando seus comentários aí, o que estão achando da luta. Vocês preferem que eu vá intercalando assim, em modo tático, com e sem, ou só com, ou sem, ou não sei o que lá. Um comentário importante aí sobre a luta, vocês já vão reparando que nessa altura eu já começo a montar meu combo secundário ali no lado direito, isso porque ele pode destruir com muita facilidade com o seu quadrante, principalmente, já que ele pode colocar em grande, tipo, praticamente no mapa todo. Sem dizer que ele pode colocar e dar paradoxos com algum meio, tipo, comigo até, então, sei lá. Eu gosto de mostrar dois, montar dois combos, porque se infelizmente acontecer alguma merda com um, eu tenho outro. Enquanto isso, ele foi, colocou o quadrante ali, vai dar paradoxos, se não me engano, vai tentar me combar com paradoxos, porém, não tinha armadilha ali, então, acabou eu sendo ali meio falha essa tentativa dele. Ele tá meio lagado, já demorando pra passar o turno. Enquanto esse quadrante foi me olhando pra trás novamente, o dople veio pra cima. Vai chegar na minha vez! Eu vou colocando outra armadilha enganosa. Vou empurrando ali o quadrante, colocando uma armadilha de mobilização. Essa jogada foi bem bosta, mas... Vamos aí. Fui colando no quadrante pra ganhar escudo do Esmeralda, né? Quando você terminar colado agora em algum inimigo, você ganha escudo. 10% da sua vida, se eu não me engano. Sua vida do início da luta. E fui ali também colocando a armadilha de invocação. O Scheller, pessoal, me deu paradoxo. Me jogou ali pra trás com uma mordida, tentou me combar, mas não conseguiu. Reparem que ele não está focando muito no dano. Ele está tentando me combar. É uma boa. É uma boa. Se eu almoçar, pode ser que isso aconteça. Enquanto isso, já vou montando ali o meu combinho secundário. Vamos lá, coloquei a minha agenda de invocação ali. Vou puxando esse da esquerda com uma enganosa e vou correndo invisível. Tudo no do Scheller. Foi quebrando um pedaço ali com a cocenoura. Foi ativando a desinvocação. Nada que eu não consiga consertar. Tá suave. E foi dando ali um relógio. É relógio? É relógio no sincron, segurando um pouquinho. Quadrante foi tentando ali. Não foi tentando nada, Lucas. Não sei o que ele sempre faz todo o turno. E é isso. Eu vou bufando ali crítico. Sei lá porque eu fui crítico, sendo que eu nem rito nessa merda. E é isso. Vai chegando o turno do Scheller. O Scheller que está ali bem pensativo. Mandando uns pontinhos no mapa tentando fugir, escapar desse lag. Tentando dar aquela lilulapa. Buguei. Aquela ludibriada. Enquanto isso. Já passou o turno. Ele não fez grandes coisas. E é isso. Vai chegando o meu turno. Imagina a desinvocação por cima daquela outra ali. Vocês entenderam, né galera? Vai ativar primeiro a desinvocação ali. Vai empurrar duas para a direita. Depois vai subir só um. Porque só tem uma célula disponível para cima. Já depois vai uma para a esquerda. Por causa da outra desinvocação que está ligada a ela. Acho que deu para meio que compreender, né? Depois vai ter um vídeo aí ensinando tudo sobre combo. Um vídeo também comentando sobre as possíveis builds. Seja ela consta em exo. Na medida, tipo... Para que todos os players aí com a... Não precisa ter muito dinheiro para montar, sabe? Vocês entenderam. Acho que vocês entenderam, né? Eu sou muito ruim para explicar, mano. Mas... É a vida, né? Fazer o quê? Enquanto isso, a minha mãe está berrando ali. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas a minha mãe está gritando. Hoje ela está... Aqui está. Vai chegando o turno do Scheller. Veio todo o piro crazy para cima da minha vida. Veio todo o piroca louca. Vai ali dando uma poeira. Me puxando para perto dele. Usou o rebobinado. Nossa! Deu uma martelada ali de 972. E por causa do rebobinado voltou lá para trás. É boa essa jogada de Scheller, mano. O Scheller está da hora. Se o cara for bom, dá para fazer vários bagulhos. Vou colocando a armadilha de massa ali. A fuga foi me jogando para a última célula que eu estava. Ele deu o rollback. E foi voltando aqui para cima. Colocou o quadrante. Deu paradoxo. Me combou. Eu vou ficando ali com apenas 671 de vida. Se eu tivesse focado tudo em um combo só, ele teria me matado. E eu não teria nada de armadilha no mapa. Então, como eu não morri, eu estou vivo. Essa foi boa, hein. Já que eu não morri, eu estou vivo. E eu estou vivão aí. Porque eu não estou morto e vou para a luta, mano. Mano, Zran só morre quando acabar a vida. Ou seja, ele só morre quando ele não estiver mais vivo. Entendeu? Então, se eu estiver com um ponto de vida, eu estou na luta. E eu estou vivão. Não estou morto, não. Vamos aí. Eu já vou montando ali meu combo. Crescendo ele, na verdade. Porque já está meio montado. Vou colocando essas armadilhas de massa. Essa semana, um menino mandou PM perguntando sobre armadilhas de massa. Infelizmente, eu não consigo lembrar o nick agora. Mas vocês entenderam ali, ó, né. Ela não vai travar o combo porque ela está na ligação. Não vai travar porque o Doppel já destruiu. Mas não vai travar porque ela estava na ligação da armadilha enganosa. Tipo, a ponta de massa estava na entrada da enganosa. Entendeu? Eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso. Porque eu não sei explicar com a luta rolando assim. E eu sem colocar o meu mouse, velho. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. É um meio um pouco complexo. O Shelly já colocando a cenoura ali. Ativando a desinvocação. Foi bufando essa perícia do capeta para me dar outra martelada. Do demônio! Mas vamos ver aí no que vai dar. Vai chegar no meu turno. Eu vou ficando visível agora. Tenho que correr. Coloquei a armadilha enganosa. A armadilha de desinvocação ali. Vou dando uma... Uma boomerangada ali na cenoura para me curar um pouquinho. E vou ali me afastando. Enquanto isso, o Shelly vai saindo do modo rebobinado. Vai ganhando dois APzinhos. Vem vindo para cima de mim. Poeira, colô. Syncro. Soco. Explodindo o Syncro. Ai, eu estou morrendo. Eu vou morrer! Foi ali me dando outro soco. E se rebobinou para ele voltar na célula que ele estava inicialmente. Mas aquilo que eu já disse. Eu estou com 371 de vida. Então eu estou vivo. Eu estou vivo porque eu não estou morto. Então eu estou na luta. Vou colocando uma armadilha enganosa aqui no meu caminho. Para caso, se ele der retorno, ele já vinha ativando. Tipo, se ele andar. E tentar matar ele. Coloquei a célula ali na frente. Ele foi dando GG. Mano, tem muita luta pela frente. Muita não, né? Mas eu vou mandando GG ali também. Ele veio ali igual cachorro louco. Igual canguru jack. Pensando que ia me matar, né? Usou ali o retorno. Andou. Ativou. Morreu. Valeu aí, galera. Muito obrigado por acompanhar. Se gostou, deixe o seu like. Deixa o seu comentário aí também. Se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu. É nóis. Falou. Fui.